Tem uma loja Torre estreando pra você. A moda do preço baixo chega nesta sexta em Manaus. Agora você tem opções incríveis para compor seu look. Moda feminina? Tem. Moda masculina? Tem. Moda plus size? Tem. E moda casa? Tem também. Venha aproveitar as ofertas de inauguração. Poder é ser quem você é. Torra. A moda do preço baixo. Torra.